Precisa limpeza total de memória E no trajeto, aqueles pensamentos, aquelas vozes que falavam comigo o tempo todo Tira sua vida, tira sua vida, tira sua vida E eu não estava conseguindo Falar com Deus em qualquer ambiente Mas aonde se ouve a pregação? Aonde se ouve a palavra? Quem me conhece? As pessoas, inclusive do judiciário Importante papel que a Basílica desempenhou na história de Roma e da Igreja Católica Romana Fazia pirraca no shopping, tem criança que corre deitada, fazia pirraca no shopping É, mas é bom que saiba que o pessoal de cinema é doido Entendi, mas é muito... Então, tá certo, a gente tá se reunindo no dia... Fica que não são charges ou que não tem humor Então é nesse sentido que a gente tem que observar de uma maneira... Nossa bancada, deputado Pepe, nosso líder Não assina embaixo desse cheque em branco Pena, você precisa ficar em casa E aí elas não tinham essa renda E aí eu sou a autoridade de perguntar Caminharam essas perguntas para nós E os demais presentes E encerro a presente audiência pública A ausência de prazo para o cumprimento da determinação judicial Não representou causa para que a multa chegasse ao patamar Dose completo, 100% E o esquema vacinal com uma ou duas doses, né Que aí... Foram 1.500, quase 1.550 pessoas curadas de Covid E que não estaria na estatística O propósito ali é fazer com que o paciente realmente consiga Peça pelo telefone, site ou aplicativo Polishop Adquira agora e retire na loja De uma cura, a gente tem que fazer essa cura quando chega em casa Que é aquela selagem com o óleo que você... Mas a paixão envolve o mundo inteiro O documento constitutivo de charges e cartões Esse é o ponto de snowboarding, você sabe? Get back on the horse and keep going O argentino Nátio Fernandes, que categoria... Final do campeonato brasileiro, 37 minutos Jogos simultâneos, todos começam... 46.900 e... Enquanto isso, né, o João Dória tá a mil... Não se compare com nenhuma mãe ou pai que você vê na internet Eu sou do Nordeste e ele é do Sul Viva! Toda a faculdade temos de um dos mais conhecidos O imponente prédio Sem ter que pagar caro por isso Não importa o que você bula Então eu tô muito feliz por dar a ela essa experiência Tendo crescido numa casa mais conservadora Da história em quadrinhos, da música e da literatura Com cura... Pra comer os vegetais Para enganar meu paladar, eu escolhi... É uma estrela Obrigada E o Edu é um... Da... Morte clandestina Esse par de brincos que nós estamos apresentando pra vocês e esse aqui do lado... Porque no primeiro jogo... Aquela joia destaque de uma grande premiação, assim de um... Ele tem só a torcida adversária e na decisão ele tem... É histórico pra nossa região... É histórico pro clube... Então tudo foi a nosso favor, né? E foi coroado com a... Duas potências do futebol francês Frente a... Nas áreas comuns, um verdadeiro clube Com piscina Que a gente pode prejudicar um estrangeiro que mora no Brasil E que não conseguiu o certificado Ah... Agora ele tem à disposição uma nova ferramenta Que pode ajudar a alavancar o negócio Então podem chamar isso de coisa de idoso ou coisa de bobo Eu acho que ambos vão servir Acelera Tá pronto Eu vou sair por aqui Nossa, essa trilha é incrível Livros Ele achava a página aí e colocava um T Ah, olha ele aí Tá legal, mamãe Tá tudo bem Tá tudo bem Oi Oi Ah, o... Eu... Denver De segunda a sexta, sete da manhã Só que foi uma das primeiras músicas que aprendi a tocar sozinho Você toca Do deserto Está reconstruindo todo o castelo Por que não põe o travesseiro numa boa Velocidade no desenho Pinte o solo da montanha de azul Com certeza Pinte o solo da montanha de azul A gente não põe o travesseiro numa boa A gente não põe o travesseiro numa boa A gente não põe o travesseiro numa boa É que eu só tenho 18 anos Eu não sei Talvez seja uma boa ideia A gente levar isso pra casa Porque mesmo com suas amigas mais íntimas Seja difícil ser tão ausente de tudo Como assim? É que parece que nada do que eu faço é bom o bastante pra... A gente já se conhece faz um tempo E é impressionante como a gente não se pensa Quem se importa sobre um torneio estúpido de bowling? Esconde isso na sua roupa Escolha já Por que você fica me atormentando? Ele era agressivo com as palavras Era genioso Era cruel com a Michelle Onde estava essa pessoa? Por que você não foi essa pessoa no outro dia? Sou mãe E eu aqui achando que isso era inato Que... Tem Sou Mas quem não é? 508-146-2595 508-146-2595 Detalhes Ah, Deus 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 Let's see you here if I was alone With my meds And my doctor And my aunt Ed, talvez ele te faça mais feliz Até mesmo Vamos fazer Seja útil, menino Vai me buscar um maço de cigarro Parece ser uma situação insolúvel, não é? Ora Se nós somos marido e mulher Você vai... Curuçu Isso fica onde os rios Gado Bravo e Jucuruçu Deixando famílias inteiras desabrigadas Alguns... Brasil O programa de distribuição de renda do governo Que substituiu o Bolsa Família Como aquelas palhas que davam um pouquinho de conforto ao menino Deus É exato O merecimento de vosso benditíssimo filho Uma exclusiva Age diretamente no paladar Deixando uma sensação de frescor Que faz com que você sinta aversão Legião Saúde Muito bem Nós somos bem diferentes uns dos outros No So That's just a very important numbers I think that we should look at when we Assess A CIDADE NO BRASIL 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 O Fortaleza ganhar do Bahia É possível O Corinthians ganhar do Juventude Ainda tem jogo pela frente O outro jogo desse grupo O C quando tira a roupa A Bruna vaza do C O que pode acontecer O que extrapola A linha do legal e ilegal O familiar a gente tem uma visão Um pouco diferente Não é que não tenha que seguir as medidas Pois é Uma não envolve ocorrência policial Você sabia? Passando Entra nesse túnel E minera as rochas Tem lugar pra Se distrair É só pra contemplar mesmo Com certeza São 15.500 Eu posso dar 15.000 por ele É uma oferta muito mais do que Ju Dirige Cuidado pra tirar isso Você pode se queimar Tá ali ó Oi meninos Lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós Oi meninos E Tchintzá Há uma figura que se repete É o Ketzaquatle Deus Uou Ele mandou vir Ei Palavras grandes pra parecer inteligente Vai logo pra sua próxima aula Imagina só se eu chegar a final do roller no jam Oi Podia que tá preso? Um pato no ar Cuidadosamente pelo momento perfeito de Gente Onde você vai? Volta pro barro Que Eu tinha o tema E eu já tinha É meio estranho É assim Ah pai Eu esqueci de te mostrar as fotos do time de basquete Oh mandia Claire Pra hoje Clicou Economizou Viajou Quarta de cinema E travaros a mim Si 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 Se Se O que? Tchau Tchau O que? Ah Naquele momento Próximo passo Eu tô confiante e vou tomar a decisão certa Você Meu caro amigo Não pode sair Eu não tenho nem família pra ele no meu casamento Depois quando ele perguntar O que é que eu faço? O que é que eu vou dizer? Tá te alojando? Já vai Me deixa em paz Pedições Kelly O que? Com o que você trabalha? Fonte anônima Mas era alguém amando do Venestron Perdeu Vem dizer que estar apaixonada É só o pentado É... Ela é advogada Mas é especialista em... De largar o time? Tá te alojando Três Liar uma cápsula de cianeto Restando somente um... Bebe um pouco Canta aí, espontâneo Cada personagem conta uma história Cine Cout Ime Cap Aksan é seu protetor solar de uso Pensavam assim, eles falavam assim para a sociedade A sociedade acabava pensando isso Nelas estão os pedidos de presentes de Natal Adeolinda adotou uma e já comprou o presente Eu vou te consagrar as nossas famílias Não tem problema com a vista Embaçamentos, irritações e cansaço Isso vivia atrapalhando minha vida pessoal e profissional Espírito Consequentemente, cidadãos celestes O que nos convoca O que nos convocar Também ouvimos isso na conferência Sim, nós ouvimos O que nos convocar Tem mudançado tecnológico para garantizar a cota de benefício de determinadas multinacionais associações a isso. E eu acho que tem que pensar mais na gente. Tem que pensar... Temporada final. Só no...